Artigos indefinidos Na língua inglesa, os artigos indefinidos são o A e o N e eles acompanham o substantivo no qual ainda não se tem conhecimento Esses artigos equivalem ao UM e ao UMA da língua portuguesa como mostrado nos exemplos a seguir Eu conheço uma lanchonete perto da faculdade Você precisa fazer uma chamada a cobrar Foi um show interessante Ele prefere descansar em um lugar privado Os artigos indefinidos não variam em gênero ou seja, podem ser utilizados tanto para o masculino quanto para o feminino Exemplos He is a shy guy Ele é um homem tímido My father did an interview yesterday Meu pai fez uma entrevista ontem It is a smart dog É um cachorro esperto My grandmother wants a cup of tea Minha avó quer uma xícara de chá O artigo indefinido A será utilizado antes de palavras que iniciem com o som de consoante Ou seja, antes de consoantes Antes do H Sonoro audível E antes do semivogal Y Exemplos My sister didn't choose a profession yet Minha irmã não escolheu uma profissão ainda I love pets I have a cat Eu amo animais de estimação Eu tenho um gato My best friend gave me a blue jacket Meu melhor amigo me deu um casaco azul My husband and I want to buy a big house Meu marido e eu queremos comprar uma casa grande E aí, tá gostando do vídeo? Então clique em curtir, se inscreva no canal e clique no sininho Observação O EU, EW, EU, quando aparecem no início da palavra Possuem som de consoante na língua inglesa Por isso, o artigo indefinido utilizado será o A Exemplo English is a universal language That's why I'm learning this language Inglês é uma língua universal Por isso estou aprendendo esse idioma O artigo indefinido N Será utilizado apenas antes de palavras que iniciam com o som de vogal Ou seja, antes da vogal e do H mudo Ressalta-se que na língua inglesa Existem apenas quatro palavras que iniciam com o H mudo São elas Hour Hora Honest Honesto Honor Honra E Air Herdeiro I want an apple for breakfast Eu quero uma maçã de café da manhã My teacher needs an artist to party Minha professora precisa de um artista para a festa Her boyfriend is an idiot O namorado dela é um idiota My father is an honest man Meu pai é um homem honesto Outra observação que vale a pena ressaltar É que não se deve utilizar o artigo indefinido com substantivos no plural Ou substantivos incontáveis Pois esse artigo não equivale ao uns e umas da língua portuguesa Assim, os artigos indefinidos em inglês são as palavras a e an E possuem o mesmo significado Porém, se diferenciam na hora do uso Sendo empregadas dependendo de como a palavra seguinte é pronunciada Adquira essa apostila com mais de 300 páginas abordando toda a gramática inglesa E mais exercícios por apenas R$19,90 Link na descrição do vídeo E mais exercícios por apenas R$19,90